Uma comerciante chamou o balanço lá no tabuleiro do Martins. O problema é o mesmo de muitas ruas da parte alta, a falta de pavimentação. O William Stavares está lá ao vivo e nessa época de calor a gente sabe que se não tem pavimentação é só poeira, né, William? Sem dúvida, viu, Prota, agora é a época da poeira. No ano passado eu estive aqui pelo Balanço Geral e a comunidade sofria com a lama. Agora, meu amigo, não tem quem aguente a poeira. Eu estou aqui na rua Cícero de Freitas, no tabuleiro, e a situação é essa que você acompanha nas imagens do Henrique Moura. Não tem pavimentação e olha só a situação para acessar a rua. Em meio à dificuldade, lá na frente tem muitos buracos, o terreno aqui ao lado a gente observa que tem esgoto a céu aberto, que passa em frente às casas aqui da comunidade, isso também representa um sofrimento para quem é morador. Por isso que o Balanço Geral, Prota, foi chamado. A gente vai caminhar mais à frente. Bessone, ela mora aqui na comunidade há muitos anos e trabalha como cabeleireira. Pense no transtorno que ela enfrenta aqui diariamente. De janeiro a janeiro, a situação é essa, o lama ou poeira, como a gente está acompanhando agora. Dona Cleide, por isso que a senhora sempre convida o Balanço Geral e a situação não está fácil para você. Não, não está fácil aqui. Quando chove, quase entra água na minha casa, porque nunca aconteceu isso. Então é a primeira vez que, depois que fizeram isso aqui, de vez de tirar o barro, eles colocaram mais barro. Então está dessa maneira. Então quando não é chuva, é poeira. Ninguém aguenta mais. É como se a rua fosse aterrada, né? Aterrada, ela subiu. Se você, alguém chegar aqui para perceber, a ladeira ali está muito mais baixa do que as outras ruas. Porque aqui subiu demais. As outras ruas não subiram, essa aqui subiu. Então a gente vê que a gente nota que eles colocaram mais barro aqui. Alguns moradores, né, Dona Cleide, colocam até uma proteção, um murozinho na porta de casa para... Para a água não entrar, porque a minha casa aqui quase vai... Eu moro aqui há mais de 30 anos. E nunca aconteceu isso. E esse ano já quase entrou. Então se entrar, eu vou deixar, eu vou gravar e vou entregar a vocês, porque o que eu perder eles vão pagar. E dificulta o trabalho da senhora também, né? Com certeza, com certeza, porque as minhas crianças ficam difíceis. Isso aqui enche de água. Como é que a minha freguesa vem para aqui na minha porta? Não tem como. A gente lembra de alguns vídeos que a senhora encaminhou, poucos minutos de chuva por aqui e a rua já fica toda alagada. Quinze minutinhos. Quinze minutinhos de chuva aqui, a minha calçada lava aqui. Quinze minutos de chuva. Agora, Dona Cleide, fale para a gente como é esperar 30 anos pela pavimentação de uma rua e nunca vê isso acontecer. Nunca vem. Se você olhar ali na frente, tem calçada, tem pavimento, tem tudo. E outra ali embaixo, ali embaixo, tem também. Está faltando só esse pedaço. O entorno aqui está todo pavimentado, só falta a rua da senhora. Só falta essa rua. É incrível que pareça, mas só falta essa rua. A gente passou pelo Natal, passou pelo Ano Novo, não é? Está esperando coisas nhovas, mas por enquanto... Até agora nada, só coisa velha, porque nova aqui não tem nada. E o problema é que incomoda, né? Com certeza, com certeza, porque muitas vezes você quer sair de casa e não pode, por causa da chuva. Isso aqui enche, Tiago. O chuva é novamente, eu vou mostrar a vocês, vou gravar para mandar para vocês. Porque isso aqui enche. É 15 minutinhos de chuva. Agora tira uma dúvida para a gente. A senhora daquela brasileira que sempre tem aquela frase, é a esperança é a última que morre? Não, porque a esperança não morre nunca, que é meu Deus. Eu só espero por ele, mais nada. Só Deus. Só Deus. Exatamente. Só Deus, ele não morre. Mas vamos continuar cobrando, né, dona Cleide? Com certeza, com certeza vamos continuar cobrando. E sempre que a senhora precisar, a gente vai chegar por aqui com um balanço geral. Nós estamos juntos, porque a gente precisa. E vocês, vocês também, a gente tem que ver isso aí. Porque a gente está aqui, precisa desse alguma coisa fazer para levar a gente. O nosso país, aqui, rapaz, todo mundo aqui tem calçada, tem tudo isso aqui, ó. Desse jeito, não tem condições não. Aqui, 150 a 200 metros de rua, né? É. Mas nem tão grande assim. Não, 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 não. Se você andar um pouquinho, você já chega na pista. Aqui é rapidinho. Muito obrigado mais uma vez, viu, dona Cleide, pelas informações. E como nós acompanhamos, reprota. Imagina você morar numa comunidade há mais de 30 anos e a todo esse tempo o cenário é o mesmo. De abandono, de descaso, como nós acompanhamos nas imagens. Muita poeira, muita lama. Como a dona Cleide falou, se chover 10, 15 minutos, são 10... Entre 10 e 15 minutos de chuva, ninguém consegue mais passar, ninguém consegue sair de casa ou entrar, porque fica tudo alagado, é lama para todo lado. Eu volto com você, Prota. É, e quando é essa época do ano, o carro passa, levanta essa poeira, vai para onde? Para dentro de casa. E aí tem pessoas com alergias, tem idosos também que sofrem as consequências, isso afeta diretamente a saúde. E é lamentável você passar por tanto tempo sem o mínimo de condição de infraestrutura da sua rua. Se a gente estivesse falando lá da década de 80, um pouco da década de 90 também, a gente poderia falar do início de um trabalho de pavimentação, mas eles esperam há 30 anos. Então a gente vai colocar, vamos arredondar, realmente, 30 anos, ela falou que mora mais de 30 nessa região, mas vamos botar de 94 para cá, chegamos a 2024. É inadmissível o mínimo não ter uma pavimentação. Olha o tamanho da rua, a gente observa que ali no final tem a pavimentação, uma rua foi feita. Tem esse trecho que vai ligar até o outro lado e os moradores aqui, olha só quantas casas, olha quantas residências, outros pontos comerciais, como o da dona Cleide também, a gente está vendo que ali no final é pavimentado. Por que só esse trecho não foi? O mínimo de dignidade para as pessoas. É lamentável, 2024 a gente ainda está falando da falta de pavimentação, do mínimo. Parece que a gente está falando de um problema do outro mundo. Não, é simples de resolver, é pavimento. Recurso chega. Tem recurso para tanta coisa, olha só, os moradores querem apenas isso para resolver a situação de uma vez por todas, para não ter que viver com a poeira, não ter que conviver com a lama, não ter que conviver com esses alagamentos e ficando ilhados dentro de casa, com diversos tipos de problema, o básico, o mínimo. A gente ainda fala de problemas assim em diferentes regiões, parte alta, parte baixa de Maceió. Olha como a gente ainda precisa evoluir bastante em relação a situações básicas do dia a dia. Mas chamou o balanço, a gente vai continuar mostrando, a gente vai continuar dando voz à população, a esses moradores, como a dona Cleide fez. Chamou mais uma vez a equipe? Fomos até o local para mostrar a situação e agora esperamos que venha a solução também. Porque não é para mim, não é para o Williams, é para os moradores do dia a dia aí que estão aí, olha, com esse problema dia após dia, ano após ano. Esperamos que agora a solução venha de forma definitiva em 2024. 2024.